Salve rapaziada, meu nome é Angelo Soldati aqui do canal Estação Watcher Vou fazer a reação e a opinião do som novo do Bakushu do Blues Que se chama Facção Carinhosa Vamos ver como é que tá esse som aí, mano A produção é do Coyote Enfim, mano, o Baku tá lançando aí pra nós O Baku veio pesado ano passado com o álbum dele Enfim, né, e vamos ver como é que tá esse aí Acho que é o primeiro lançamento dele desse ano Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra não perder nenhuma novidade, mano Dá aquela força pra nós aí, a gente tá quase chegando a 2000 E vamos pro som, mano, bora que bora 1, 2, 3 e play Coyote nos beats Complexo de édipo pelo reflexo da mão Que é mãe da minha rima Entendo sua fuga A disputa lírica Como amor, a autoestima Eu vou fuder sua autoestima Nunca te vi nessas ruas Lado mais caro Nós é funk, nós é rap É funk, é funk, é funk, é funk, é punk, é rap, é o que quiser Se me deixarem cego Não é corajoso Não é corajoso, é desacreditado Nós é punk, nós é punk, é funk, é funk, é funk, é o que quiser Nós é livre para ser o que quiser Sempre livres, vamos ser o que quiser Foda Foda, foda o som Mas é o que quiser, mano Isso aí Baco, eixo do blues Escutei mais algumas vezes aí, pessoal E separei algumas coisas para a gente conversar Recadinho rápido antes para quem é inscrito aqui no canal já Mano, os vídeos de reação e opinião vão ficar um pouco mais rápidos agora Porque eu vou tentar separar até três coisas sobre a música ali Vou tentar não me alongar muito E deixar essa parte de se alongar mais, se aprofundar mais Para os outros quadros do canal que vocês que seguem já estão ligados aí como é que funciona, né? A primeira parte que eu separei aqui foi que ele falou assim, ó Vocês querem view? Eu quero vida Achei da hora essa parte, essa crítica aí A quem faz música aí no cenário Sobre quem faz música só tentando subir seus views Só tentando subir suas visualizações, suas curtidas, enfim Ele, o Baco, faz música para a vida Para levantar os guerreiros, para passar para os irmãos, para as irmãs Sobre a vida e tudo mais Então, mais ou menos essa ideia aí Até para ajudar também, de dar um conselho Mais ou menos isso que ele passa ali naquela parte da música Outra coisa que eu separei aqui Fala assim, ó Avenidas mentais congestionadas Não estou entendendo nada Bêbado para desgraça Achei da hora Porque, mano, quando tu escuta a frase Avenidas mentais congestionadas Tu fica, que, mano? WTF? Porra é essa? Aí depois ele vem explicando ali E é legal que dá uma quebra Ou seja, tu não entende E ao mesmo tempo que ele Quando ele te traz a frase A próxima frase ali Ele explica o que ele quis dizer com o início Naquela frase que não fazia sentido nenhum Então, achei muito da hora, mano Outra coisa que eu não poderia deixar de falar aqui É do refrão, né, cara? O refrão, último Ele passa uma mensagem muito boa Do tipo A gente é funk A gente é rap A gente é punk A gente faz o que a gente quiser A gente é livre, mano Achei bem da hora, mano Achei bem da hora Essa construção que ele faz Que, tipo, todo mundo faz o que quiser Não importa o gênero Não importa o tipo de som Face deles Todo mundo faz o que quiser É um bagulho meio até libertador, tá ligado? Eu sou completamente a favor disso Eu não curto aquela parada Daquelas pessoas que acham que quem faz rap Tem que fazer só rap É trasalado isso aí, mano O cara tem que fazer o que ele quiser, entendeu? Se ele quiser fazer rap E fazer um love songs Ele faz Se ele quiser fazer Rap e rap E reggae Sei lá Ele faz o que quiser, mano Existe som de tudo que é tipo, mano Escuta o que você gosta E pronto, fera, tá ligado? Fica enchendo com os outros Deixa o outro ser livre E fazer o que quiser, mano Então é mais ou menos isso aí Por último, mano Ele falou uma coisa Que eu fiquei um pouco intrigado Assim Sobre a minha opinião Do que ele falou, tá ligado? Ele falou assim, ó Suas letras são tão fáceis Que até seus fãs podem fazer Óbvio que isso é uma crítica Às músicas e letras vazias Que a gente tem aí Em algumas músicas Eu acho que Músicas e letras vazias, mano Ao mesmo tempo Que elas não acrescentam muito Na parte de conhecimento E tudo mais Elas dão um certo empoderamento Pro fã que tá escutando Tipo Bah, eu também consigo fazer Alguma coisa parecida com isso Tipo Não é tão difícil Eu conseguir fazer Chegar nesse nível Então eu acho que não é De todo ruim Letras que os fãs podem fazer Eu acho que talvez seja Uma coisa boa, tá ligado? Não seja de todo ruim É mais ou menos isso aí, mano Minha reação Opinião de hoje Espero que vocês tenham curtido Eu sei que tá Um pouco corrida Mas é pra gente conseguir Liberar mais conteúdo no canal Enfim Isso vai bom Tanto pra vocês Quanto pra mim Até o próximo vídeo Muito obrigado aí Pra vocês que estão curtindo Meu trabalho E a gente se vê no próximo Valeu? Até mais Se inscreve no canal Curte o vídeo aí Se você curtiu Se você chegou até aqui E valeu